Olá, vamos começar agora a nossa codificação. A gente vai começar com um padrão de projeto, tá? Passar isso aqui. Template Method é o padrão de projeto que a gente vai começar. Por quê? Muitas pessoas usam e não têm consciência do que ele é e do quão poderoso ele é, tá? Qual é o objetivo desse padrão de projeto? Definir o esqueleto de um algoritmo em sua operação, postergando alguns passos para subclasses. Template Method permite que subclasses redefinam certos passos de um algoritmo sem mudar a estrutura do mesmo. Isso quer dizer o quê? Eu vou herdar alguns métodos e vou sobrescrever ou mudar outros métodos, tá? Vou especializar alguns passos. O padrão de projeto, o padrão Template Method pode ser usado para implementar as partes invariantes de um algoritmo uma vez só. Deixar a parede subclasses é a implementação do comportamento que pode variar. Exatamente o que eu acabei de falar. Ele vai manter determinado código centralizado e vai especializar o que pode variar. E pode ser usado quando o comportamento comum entre subclasses deve ser fatorado e concentrado em uma classe comum para evitar a duplicação de código. Tudo que eu falei. Como a gente vai trabalhar com o CRUD, então vamos começar com a nossa UML, tá? Vamos aproximar aqui. Opa, desculpa. Aqui nós temos a nossa interface, tá? Se você não conhece o UML, eu recomendo que procure, tá? É muito interessante conhecer a UML porque ela é uma forma de documentar o código também. Nós temos a nossa classe abstrata que vai implementar o método getSql, ou seja, esse é um método comum para as outras classes, tá? Outros métodos comum como a getTable e a setTable, são métodos comum a todas essas classes, tá? SetData aqui é o nosso método abstrato, tá vendo que ele está em itálico? Ele é abstrato, assim como está o título da classe. Ele vai ser um método que vai ser especializado em cada uma das classes, tá? Nós temos aqui as três classes, insert, update, delete, select não está aqui porque nós vamos usar um outro padrão de projeto para resolver o problema dele, tá? Nós estamos aqui começando por um, mas nós vamos usar o outro para resolver um outro problema, tá? Então vamos começar com a nossa interface, a nossa classe abstrata, tá certo? Então vamos lá, lembrando que classe abstrata não se instancia, portanto ela não pode ser testada conforme a gente quer. A gente vai testar a insert, a update e a delete, tá certo? Então vamos para o código. Vamos começar aqui com a minha interface. Tipo de classe, ela é uma interface. O nome dela é SQL Interface. Qual o namespace dela? Onde eu quando acontece isso? Vamos fazer uma observação aqui. Uma interface, ela só tem métodos públicos, tá? Porque ela funciona como um contrato entre as outras classes. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma interface botão. Botão tem os métodos. GetAction. E a classe abstrata que vai implementar a interface botão, ela tem os métodos. SetGet para dimensão, setGet para posição, setGet para cor, para um ícone ou um texto que está inserido dentro de um botão. Entendeu? Então assim, e a cada classe que for implementar essa classe abstrata, ela vai estender todos os GetSet e vai implementar a action. Cada botão faz uma coisa. Minimiza, ou maximiza, ou fecha, ou bota um áudio para rodar. Cada botão tem um action diferente. Então assim, as interfaces é até conhecida como API pública. Por quê? Você conhece o método público de uma classe através da interface. Geralmente é assim. Vamos lá. Agora uma classe abstrata. Então vamos ter nossas três propriedades. O que é que está valendo no diagrama? SQL, TableFields. Vamos lá. SQL, private, SQL, private, table, private, fields. Que isso quer dizer, isso aqui é uma outra técnica. Que ela tem uma técnica complementar também. Que é chamada de Fluent Interface. Você vai encontrar sob o nome de Fluent Interface. Isso aqui é o quê? Normalmente quem retorna um valor é o Get. Mas com a Fluent Interface, o Set retorna um valor também. O próprio objeto. Ele vai retornar o Dis. Dis com isso, a gente consegue fazer o Chain Methods. Ou métodos encadeados. Que é o quê? Assim que um Set retorna o Dis, eu posso chamar um outro método sem ter que escrever a mesma variável novamente. Na mesma instância. Tá? Eu vou mostrar como isso acontece na prática. Vamos lá. Perceba que ele já colocou o DocBlock. Aqui vai retornar uma String. Retornar a Sql. S7 Sql. Não vou precisar, vou apagar. GetTable. Vamos lá. Retorna a tabela. Retornar a String. Que é lá. Normalmente a gente coloca aqui o valor default. Vamos colocar o valor default. Que é o que eu tenho colocado antes. SetTable. Esse Fields aqui eu vou apagar. Que eu também não vou precisar dele. Por que não? Eu vou aproveitar o método para... Fazer o trabalho dele. Isso aqui. Array. Fields. Esse aqui vai para o Select. Isso aqui vai facilitar o trabalho do Select. Tá certo? Vamos lá. This Fields. 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 GetSql. O que mais a gente tem na nossa classe? GetTable. SetTable. GetFields. GetSql. Hum. Vamos lá. Cancela. Vai ser isso que eu vou pedir. Que eu quero só Getters. Ok. Não. Tira isso daqui. Código RetroCompatível. Retorna. Mais. Os Campos. Os Campos. Retorno os Campos. Na verdade que nem as Trin. Isso aqui é Array. Eu me enganei lá em cima. Aqui. E agora nós vamos trabalhar com o método abstrato. Ok. Todas as outras classes vão ter que implementar essas set data aqui. Vou apagar esse DocBlock aqui, mas na verdade eu vou fazer outra coisa. Eu vou adicionar um DocBlock a ele. Pronto. Tá reclamando de alguma coisa ali. Para ser uma classe abstrata, ela tem que ter pelo menos um método abstrato. Então se ela tem um método abstrato, ela é uma classe abstrata. Pronto. Resolvido. Tá certo? Agora a gente vai seguir para o próximo vídeo. Trabalhar e testar a classe de insert. Ok? Valeu.